Canta, meu Deus, seu rei, tem a coração Hoje eu sei lá, quem faz a grana, deixa eu cantar Eu não sei, estava esperando por mim Cara, meu coração, olha, canta e aceita Eu não sei, quem faz a grana, deixa eu cantar Eu não sei, quem faz a grana, deixa eu cantar Eu não sei, quem faz a grana, deixa eu cantar Minha senha, leva-me na senha Mostra a mão na mão, a mão Minha vida, sua atenção O povo me forró, me deixe de saudar Me deixe no chão Para o povo, a me deixe no chão O povo na sábia, meu povo me deixe no chão O povo me deixe no chão O risco é no chão, meu padre Marou o povo, o povo Se lê, me deixe no chão Hoje eu sei lá, se vai falar Deixa eu me cantar No meu céu, que estão a esperar por mim Minha senha, vai pra tentar me aceitar Se lê, me deixe no chão Hoje eu sei lá, se vai falar Deixa eu me cantar No meu céu, que estão a esperar por mim Minha senha, vai pra tentar me aceitar No meu céu, que estão a esperar por mim E aí, me deixe no chão Hoje eu sei lá, se vai falar Deixa eu me cantar No meu céu, que estão a esperar por mim Não meu céu, que estão a esperar por mim Minha senha, vai pra tentar me aceitar 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 Minha senha, vai pra tentar me aceitar